As consultas 100% virtuais são realizadas por médicos voluntários acompanhados por acadêmicos de medicina da Universidade Federal do Tocantins. O Ambulatório Virtual é uma parceria da Universidade Federal do Tocantins com a plataforma Vida Connect. Ela surgiu de uma iniciativa da reitoria, com a pró-reitoria de extensão, os professores do colegiado do curso de medicina e os alunos. Na verdade, a plataforma Vida Connect cedeu para que a Universidade Federal utilizasse essa ferramenta no Ambulatório. Qualquer pessoa do Tocantins pode se inscrever para garantir uma vaga sem sair de casa. Lembrando que o acesso não é difícil ao Ambulatório. O paciente precisa baixar o aplicativo Vida Connect, com dois N's. Ele acha nas lojas digitais de aplicativo. Depois que ele baixa o aplicativo, ele pode se cadastrar, mas o agendamento é feito por uma central de atendimento. Então não adianta, pode baixar, aliás, deve baixar até antes de conseguir a consulta, cadastrar. Mas a vaga do Ambulatório é feita pela central de atendimento. Que aí a central de atendimento atende esse paciente, ele fala em que especialidade ele quer ser atendido. E aí a central explica tudo direitinho, passo a passo. É muito importante. O contato da central é o 3229-4108. E pode ligar e falar que quer ser atendido pela dermatologia. E aí a central vai explicar todos os trâmites. Não adianta baixar o aplicativo, cadastrar e marcar a consulta. Porque o próprio central detecta e acaba cancelando. Porque o caminho da marcação é pela central. Mas pode baixar e cadastrar até para poder adiantar, né? Porque aí já espera a consulta cadastrado direitinho. Os pacientes têm acesso gratuito a consultas em clínica médica, dermatologia, pediatria e vascular. O projeto se iniciou há poucos dias e mais de 20 atendimentos já foram registrados. Considerando a grande demanda e o sucesso do projeto, os parceiros já falam em expansão. Como eu disse, a gente tem expectativas de projetos de extensões, de trabalhos científicos. A gente não tem uma data para finalizar, não. Não é só agora durante a pandemia. Acredito que vai ser um projeto que vai realmente perdurar. Porque está dando super certo e a gente está extremamente satisfeito. Os alunos estão satisfeitos, os pacientes estão satisfeitos e os professores também.